O Tomas é o líder! Vamos lá! São dois, são quatro, são seis, são oito Vermelha, verde, marrom e azul Puxam carga, empurram vagões É uma equipe de campeões Todos têm uma função Trabalhando na estação Vamos lá! O Tomas é o número um Brilha do sol da manhã Na equipe de campeões O Tomas! É o líder! É, é, o Tomas! É o líder!